Ah é, meu Deus! Não, não, não! Caramba, véi! Mano, não atropelei ninguém, parça! O trem, o trem, o trem! Ai! E aí, galera! Beleza, mano? GQ com vocês, trazendo aqui mais um vídeo aí de mais Summer Car. E como vocês podem perceber, tá marcado que é quarta-feira aqui no jogo. E assim, manos, vocês sabem que o rali ocorre todos os finais de semana. E eu acabei de chegar da cidade, porque eu fui fazer algumas compras aí no caso de necessidades básicas do personagem. E as paradas do rali estavam todas montadas lá, manos. Eu não sei o que acontece, o meu mais Summer Car sempre foi bugado. As coisas aqui no jogo, pra mim, sempre acontecem no dia que o jogo quer, sabe? Quando ele quer, então, se o rali é de fim de semana, pra mim, acontece de dia de semana, mano. Eu não sei explicar o que acontece, mas eu só aceito, tá ligado? E isso não me impede de gostar do jogo. E assim, muitos de vocês comentaram, pra quando eu fazer o rali, eu depenar o meu carro, mano. Porque falaram que o rali tá muito difícil, então, todo o peso extra que você tirar do carro vai ajudar você a manter, digamos assim, a estabilidade do carro. E meio que facilitar nas curvas, tá ligado? Só que como que eu vou tirar todas as peças, galera? E no final, se eu for bem, mano, tem que sair bonito na foto, né, fio? Então, ó, vamos aqui jogar um banho de cor aqui, ó. Eu vi que vocês votaram bastante na cor preta e na cor azul, mano, pro Satsuma, tá ligado? A cor preta é um, digamos assim, que eu já coloquei várias vezes no Satsuma. Então, eu vou colocar azul, apesar de eu achar que vai ficar meio estranho, tá ligado? Mas vamos pintar o carro aí, né? Vocês decidiram, ó. Vamos pintar de azul, da forma que vocês escolheram. E o meu Satsuma já tá todo preparado, ó. É, os pneus já estão preparados pra rali, as rodas. Mano, tá tudo perfeito, velho. A única coisa que a gente tem que fazer é chegar e pilotar. Apesar de ser quarta-feira, né? Eu não consigo entender, mas vamos chegar lá arrebentando tudo, fio. E eu espero que eu não atropele ninguém, né, mano? Porque agora tem espectadores lá. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dar uma segurada nas curvas aí. Pra não acabar levando ninguém junto, né? O pessoal tá lá pra se divertir, não pra ser atropelado. Então, beleza. Vamos tirar o Satsuma da garagem. Eu ainda tô sem energia, ó. Tinha até deixado a lanterna acesa aqui. Vou ter que pagar minha conta de energia, velho. Só que eu tô com medo dessas vespas aqui, mano. Uma coisa que me falaram é que se você jogar o carro velho lá, o carro do maluco do truco lá no lago, essas vespas somem, galera. E eu vou ter que fazer isso depois, tá ligado? Porque eu acho que eu vou ter que guinchar junto com o meu caminhão. Porque eu acho que deve ser impossível você entrar naquele carro sem as vespas de comer vivo, tio. Vamos aqui, ó. Dá uma esquentadinha no motor, né? A gente não pode mais sair com o motor frio. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse contagiros aqui, porque a gente já tem o contagiro do painel, tá ligado? Vamos aqui tirar esse contagiros, acredito eu que seja essa chavinha pequena mesmo. Já tem o contagiros do painel, galera. E é muito importante você saber a velocidade que você tá durante o rally. Vou ligar o afogador aqui pro carro já dar uma esquentadinha, ó. Enquanto isso, eu vou beber água e vou comer alguma coisa aí. Pra gente já ficar bem preparado e bem nutrido, porque vai ter muita curva difícil pela frente. Isso aí, ó. O motor já está bem aquecido. E, fio, vamos abrir aqui as janelinhas aqui, né? O carro tem que dar aquela circulada de ar. Porque o personagem tá soltando uns peidos aqui que tá osso, hein, fio? Tá osso, parça. Vamos aqui, ó. Abrir os dois vidros aí. Se bem que eu acho que não teria necessidade de eu levar esse banco junto, né? Porque eu acho que ninguém vai entrar no meu carro. Mas eu vou deixar, galera. Última coisa que a gente vai ver, ó. Antes disso aí, vamos ver a pressão do nitro, mano. Eu acho que esse nitro nem tá cheio. Vamos ver aqui. Tá cheião, parça. Estouro no norte, fio. Vamos só seguir viagem agora, galera. Os vidros já estão abertos aí. Vai dar uma circulada de ar. E, mano, vamos pôr o cinto e vambora. Aí, galera. Chegamos na cidade e eu vou contar um segredo pra vocês, mano. Eu só fiz o rally uma vez e foi só o começo, mano. Porque na primeira curva, não sei o que que deu, acabou estourando minha suspensão, tá ligado? Meu carro ficou sem roda, mano. E depois disso eu nunca mais tentei, galera. Porque eu desanimei, tá ligado? Eu fiquei preparando o carro pro rally. E, de repente, o meu sonho ali foi por água abaixo, velho. Depois disso eu nunca mais testei o meu carro aqui no rally, tá ligado? Vamos ver aqui o que que acontece. Como eu falei pra vocês, tá marcado aí em cima que é quarta-feira, ó. E o maluco tá aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar a listinha. Todas as peças aí estão devidamente instaladas no carro. Acho que não tem mais nada pra gente fazer, parço. Nem lembro como é que faz. Vamos ver. Então é mais ou menos isso daí, galera. A gente vai percorrer todo esse caminho. Se eu não me engano, isso daqui é o caminho do fletari, mano. E a gente vai continuar pra cá, ó. A gente não vai ter que sair porque todo esse círculo aqui é a rodovia, tá ligado? Acho que é dividido em dois estágios, se eu não me engano, um rally, ó. Essa marca azul, não sei se é a marca pra gente poder voltar. Eu acho que é a marca pra gente poder voltar. O finalzinho vai ser aqui perto do lixão, mano. Isso aí, parça. Vamos agora pra área de início das provas. Vamos lá, fi, que a gente tem muito desafio pela frente. Saí queimando o pneuzinho aqui só pra eles verem, né, fi? Só pra sentir o drama. Pra ver quem vai levar esse troféu hoje. E aí, eu tenho que parar aqui mesmo, será? Tem um gordinho aqui? Deve ser. Aí, aí, o que eu fiz, cara? Olha lá, galera, é agora, é agora. Aí, aí, nossa, eu não larguei até o lugar errado, velho. Que cavalo, né, mano? Vamos lá, galera, é agora, hein? Eita! Vambora, vambora, fi. Fazendo um troco na direta aqui, fi, ó. Ah, essa parte é perigosa, mano. Ai, que desespero. Ai, não! Puta merda, velho. O que que aconteceu? Vambora, vambora. Perdi meu escape já. Pelo menos não caiu nem uma roda. Vambora, fi, vambora. A gente não perdeu muito tempo. Quase perdeu uma vida. Poucito, fi, poucito. Ai! Nossa, mano. Não, desse jeito não dá, velho. É como eu falei pra vocês, galera. É quarta-feira. Quarta-feira não é o nosso dia, tá ligado? O carro não fez a curva. Eu não sei o que aconteceu. Vamos continuar, mano. Eu ainda acho que dá pra tirar um troféu de bronze ainda. Mano aí, tipo... Mano, eu sou um lixo, velho. Reduzi aqui, ó. Ah, é! Meu Deus! Não, não, não. Caramba, velho. Mano, não atropelei ninguém, hein, parça. Espera. Sempre visando a vida das pessoas aqui, ó. Vocês viram que eu dei um 360 ali sem atropelar ninguém, mano. Nossa, a gente mitou, fi. A gente não precisa tirar nenhum troféu, galera. Mas só dessas mitadas aí, fi. Tô nem conseguindo manter o carro na pista e tô ligando o nitro aqui. Igual um louco. Mano, tá muito difícil, galera. O carro tá jogando traseira demais, velho. Nossa, mano. Puta merda. Volta pra pista. Volta, volta. Caramba, velho. Tá pulando muito essa Tsuma. Tá muito difícil, fi. Caramba, tô esgrelando o bichinho aqui, fi. Reduzi aqui, ó. Isso. Muito cuidado pra não engatar a marcha errada, pra não estourar o motor. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, ai, que... Nossa. De novo. Olha, velho. Essa Tsuma tá patinando pra caramba de traseira, velho. O que que tá acontecendo com esse carro? Quase que o motor vai pro saco agora, ó. Nitrando na hora errada. Calma aí que esse morro é bruto, hein. Vambora. Vambora que agora é a hora, galera. Curva pra direita, curva pra direita. Ai, ai, meu Deus. Quase, velho. Quase que eu levo uns parça ali. Pô, vocês veem pilotando no teclado. Aí vocês veem eu sofrendo só da risada, né, mano? Ai, ai, o rio. Eita. Cê é louco. Piloto de teclado, moleque. Pô, mano, onde os caras ficam, parça? Sai! Não, não. Puta merda. Caramba, galera. Nossa, meu Satsumi entalou aqui. Galera, depois eu volto aí pra ajudar o maluco, mano. Eu tenho que terminar o rali aqui. Eu tenho que ver se eu tive um bom resultado, parça. Mas eu acabei acertando um cara ali. Não foi querendo. Eu acho. O importante é continuar, ó. O trem, o trem, o trem. Ai! Caramba, velho. Aí, não. Puta merda. Acho que a gente acabou o rali, galera. Marcou ali, finish. Não entendi, velho. Eu só sei, assim, que na hora que eu passei ali, o trem veio, parça. Foi tipo o Velocity Furious, tá ligado? O que será que apareceu o finish? Acho que é dois estágios, né? Igual eu falei, ó. Ai, não, velho. Só faltava... Ai, calma. Galera, se tem que continuar o rali, manos, eu não sei. Como eu falei pra vocês, eu só fiz uma vez, então eu não tenho experiência em rali. Mas eu vou voltar lá pra ver o cara que eu acabei acertando, mano. Essa carcaça aqui, ó. Acabou com o meu Satsuma aqui, manos. Ô, mano, foi muito Velocity Furious, velho. Sai daí, ô. Deixa eu desligar meu carro aqui, né, manos. Caramba, velho. Galera, eu acabei percebendo que eu não atropelei só um. Eu atropelei duas pessoas. E aí, parça? Olha, ele já tá aqui desesperado porque o amigo dele tá no chão. Caramba, velho. Esse cara é zoado, hein? Mano, eu fiquei... Ô, galera, foi sem querer, hein, mano. Não me xinguem, parça. Mas, ó... Eu atropelei o maluco, velho. Eu atropelei dois, ó. Eu lembro que eu... Pelo que eu vi, eu atropelei aquele ali. Esse daqui, eu acho que ele caiu de mesmo, não mesmo, ó. Sabe qual é o pior de tudo? Que eles não tão nem roncando. Porque, normalmente, quando os caras tá bêbados lá, quando você acerta um bêbado louco lá... Os bichão começam a roncar, manos. E esses daqui não tão roncando, eu acho que eles morreram. Deixa eu ver a cara desse daqui. Nossa, igualzinho a cara do bêbado, parça. Será que eu matei o filho do bêbado, mano? Eita, pega. E olha a situação do meu Satsuma, fi. O jeito que ficou o carro. É assim, pra você que é piloto aí, pilota no teclado... Você prepara o seu carro pra depois você destruir ele. É isso que acontece. E... E acabou que eu acabei destruindo o meu Satsuma, velho. E me perdoa aí, galera, por não ter muita experiência no Rally. Porque é uma coisa que eu fiz poucas... É uma coisa que eu fiz poucas vezes, tá ligado? Eu não me interesso muito em fazer o Rally. Porque é uma coisa muito difícil. Se você pilota no teclado, é uma coisa que dobra a dificuldade, tá ligado? E assim, mano. Eu nunca me dei bem no Rally. E como vocês podem ver, eu faço jus à palavra nunca se deu bem. Porque olha o jeito que ficou o meu carro, mano. E também porque dá dó do carro depois, mano. Você faz todo o Rally aqui, regaça o seu carro inteiro, pá. Porque não tem como você fazer o Rally devagar, tá ligado? Você sempre busca o melhor tempo pra você conseguir a melhor pontuação. E de cara tirar o troféu de ouro, mano. Então é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal. E eu vou deixar o save game desse vídeo aqui na descrição, tranquilo? Abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou!